Na mira da notícia, oferecimento autoescola em plaque, o menor preço do Brasil por R$ 699, categoria A e B. Antônio Gabriel Oliveira Cardoso tem 19 anos de idade, se encontra preso, ele está aqui na terceira delegacia de polícia civil, acusado do crime de roubo. Antônio, várias pessoas estão chegando o tempo inteiro aqui na delegacia, relatando que foram vítimas de crimes de assaltos praticados por você. E pessoas também que estão vindo aqui testemunhar, dizer que foram testemunhas, inclusive, de crimes praticados por você. Como que você se defende? Rapaz, não foi eu não. Foi eu não. Deu nada a falar não, que não foi eu. Mas você assume que pelo menos já fez uma parada na companhia de um menor também? Então eu fiz, eu assumo que foi eu. E o que foi isso então que você fez? Isso daí foi só roubo de uma moto só, mas o resto aí que estão rogando pra mim não é verdade não. Duas vítimas vieram aqui na delegacia, relatar então que você teria cometido um assalto no dia 17, já agora do mês de agosto. É mentira. Um casal veio aqui na delegacia também, relatar que você teria realizado um assalto no povoado Assude no dia 30 de julho. Daí é mentira. Quatro pessoas vieram aqui à delegacia, relatar então que você, após o dia 30 de julho, teria voltado ao povoado Assude, na companhia do seu pai, em uma motocicleta, armados, intimidando as pessoas. Meu pai. Meu pai foi me tirar de lá, meu pai tem nada a ver nesse meio desse coisa, não botar meu nome no pai, entrevista aí até errada, após. Inclusive você fez até ameaças ao delegado dessa delegacia? Não, ameaça de delegado não. Daí é mentira. Mas aí Gabriel, também tem informações de assalto a ônibus também aqui em Timão? Não, esse negócio de ônibus é mentira, rapaz. Rapaz, roubar a cor que tem dinheiro, rapaz, já vou roubar a ônibus. Você se arrepende dos crimes que você cometeu? Rapaz, não arrependo não. É um indivíduo naturalmente, pelo menos nós classificamos como um psicopata, dado o fato de que não possui nenhuma cultura, educação, instrução. Então, bem, longe ele vai ficar do convívio social, mas todos os atos criminais perpetrados por ele foram e serão comunicados à justiça. Já temos a autuação dele pela prática de tentativa de roubo, resistência à prisão e temos mais essa questão de ameaça. Afora os outros crimes que pretendemos apurar, caso vítimas e testemunhas venham até aqui o distrito.